Olá amigos do Conquista e Resultados. Muita gente aí já viu aqui no canal os testes que eu fiz e as configurações que eu fiz com esse microfone aqui, o BM800. Eu já testei o BM800 em gravador digital, já testei o BM800 em celular, já testei o BM800 ligado no meu computador utilizando uma interface de áudio como esta aqui e também já testei o BM800 diretamente ligado lá no computador sem interface, sem nada. Nas vezes em que eu liguei o meu BM800 no computador direto e também no celular direto, no meu caso aqui tudo funcionou. Mas algumas pessoas me perguntam aqui no canal, o BM800 vai funcionar no meu computador? Ou o BM800 funciona em qualquer computador? Ou o BM800 funciona em qualquer celular? Para a gente poder responder essa pergunta para vocês, vamos conhecer um pouco esse microfone aqui, o BM800, que ele é considerado um microfone condensador, porém vocês vão ver que ele não é um condensador verdadeiro. Então vamos compreender como é que funciona um microfone condensador por dentro, para que vocês possam ter noção se esse microfone funciona em qualquer computador ou se ele funciona em qualquer celular. Vamos ver aí então. Muito bem, vamos conhecer por dentro e também ver como funciona um microfone condensador verdadeiro. Quando você olha aí um microfone condensador, você pode perceber logo de imediato a cápsula do microfone, que é esse elemento que tem aqui na parte de cima, que se você desmontar o microfone, você vai ver que ela tem essa composição aqui. Ela tem uma peça frontal, uma peça metálica, uma folha de metal bem fina, chamado de diafragma, e tem também uma outra peça metálica que é colocada aqui atrás, chamado de prato ou placa traseira. Olhando com mais detalhes, você tem assim ó, o diafragma, que é essa parte aqui da frente, e aqui atrás a placa traseira. Bom, mostrando isso num diagrama, você vai ter esse esquema aqui. Você tem a cápsula, você tem o diafragma e você tem a placa traseira. O que acontece aqui então, quando o diafragma recebe o impacto das ondas sonoras emitidas pela sua voz, ele começa a vibrar e começa a fazer um movimento para frente e para trás, se aproximando da placa traseira. Isso acaba gerando uma ionização, ou seja, você começa a ter corrente aqui, você começa a ter partículas positivas e negativas, ou seja, você tem partículas elétricas. Só que essas partículas elétricas aqui, não são suficientes para transformar o som em um sinal elétrico. Então como é que se faz para se transformar então o som em sinal elétrico, de forma tal que ele seja captado aí pela caixa de som, ou até mesmo gravado em algum dispositivo. Externamente ao microfone, é aplicada uma fonte de potência de 48 volts, e que é conhecida popularmente como phantom power. Essa fonte de potência que eu estou falando aqui, ela não fica aqui localizada internamente no microfone. Você precisa alimentar o seu microfone utilizando um outro equipamento externo, ou seja, você vai utilizar uma interface de áudio, ou então vai utilizar uma mesa ou um mixer, que no caso, esses equipamentos vão ter energia suficiente para prover no microfone dos 48 volts do phantom power. Na realidade, o phantom power está no mixer ou na interface de áudio, e não no microfone. Então, ao acrescentar essa fonte de potência, alimentando o diafragma, o sinal elétrico vai aumentar. Então você passa a ter então a transformação do som, as ondas sonoras, em sinal elétrico. Só que só isso não é suficiente. Você vai precisar então de um conversor de impedância, que vai, digamos assim, concentrar mais esse sinal elétrico. E na sequência, então, você vai fazer a amplificação desse sinal, que depois ele vai sair, ou seja, vai ter um sinal de saída do seu microfone, que vai ser captado então lá para a sua mesa de som, para o seu gravador digital, ou para onde você quer captar o áudio. Então, os microfones condensadores verdadeiros, eles funcionam obedecendo esta lógica aqui. E a cápsula de um microfone condensador verdadeiro, ela se parece bastante com essa imagem que você está vendo aí. E o que acontece então com o BM-800? Ele tem uma cápsula igual a essa? Vamos ver então. Quando você desmonta o BM-800, você percebe que ele tem uma cápsula, mas essa cápsula dele é o que nós chamamos de cápsula de eletreto. A cápsula de eletreto tem esse formato aqui, essa conformação que você pode ver aí. O que vem a ser a cápsula de eletreto? Na verdade, quando você fabrica ou constrói um microfone com cápsula de eletreto, você dispensa aqui aquela alimentação, aquela fonte de potência. Você acaba aplicando aqui na placa traseira da cápsula uma substância chamada eletreto, que ela é previamente carregada de carga elétrica. Você pode fazer aplicando a substância na placa traseira, ou colocando algum elemento encostado ou soldado na placa traseira. As cápsulas de eletreto, por já virem previamente polarizadas ou eletrizadas, elas vão precisar então de pouca voltagem, cerca de 2 a 5 volts, para fazer com que o microfone funcione. Então esse microfone, o microfone de eletreto, ele vai ter, digamos assim, carga própria. Então ele não vai precisar de phantom power. Então é o que acontece com o BM800. Então o BM800 em sua composição vai ter aí uma cápsula de eletreto, e vai ter um circuito aí bem básico. E essa composição dele vai permitir com que você consiga alimentá-lo com no mínimo 5 volts. Então se o seu computador, o seu PC, o seu celular, conseguirem prover 5 volts para o BM800, ele vai funcionar. Mas em outros dispositivos que não conseguem fornecer esses 5 volts constantemente, o BM800 não vai funcionar. Então ele vai precisar de phantom power. Então é interessante notar que o BM800, ele funciona tanto com voltagens baixas, quanto com voltagens altas, como por exemplo 48 volts, sem queimar, né? Que 48 volts normalmente queimaria um microfone de eletreto como este aqui. Mas há uma composição aí no circuito que faz com que ele possa trabalhar, tanto com voltagens baixas, quanto com voltagens altas. É por isso que ele muitas vezes é confundido com um microfone condensador verdadeiro, quando na realidade ele é um microfone, entre aspas, condensador elétrico. Bom, então como vocês puderam ver, o BM800 é como se fosse um microfone condensador misto. Ou seja, se você alimentá-lo com phantom power de 48 volts, ele vai funcionar. E dependendo do cenário, se você alimentá-lo com 5 volts, como por exemplo no computador, ou até mesmo no celular, ele pode vir a funcionar, porque na verdade ele é basicamente um microfone com cápsula de eletreto. Mas se o seu computador ou seu celular não consegue fornecer este mínimo de alimentação que é requerido aqui pelo BM800, o BM800 não vai funcionar aí no seu equipamento de forma alguma. É por isso que algumas pessoas quando ligam ele aí no seu computador, não tem sinal nenhum. Ou ligam aí no Mac, não tem sinal nenhum. Ou em determinados tipos e modelos de celulares, também não tem sinal. E é por isso mesmo que aqui no canal eu tenho recomendado bastante aí aos visualizadores inscritos, que quando for utilizar um microfone condensador, especificamente aqui o BM800, utilize esse microfone com uma interface de áudio ou com uma mesa, um mixer que possa fornecer alimentação do tipo Phantom Power. A vantagem de você utilizar a interface de áudio é que além dela fornecer a alimentação adequada para esse microfone, você vai ter mais controle sobre o ganho dele e principalmente aqui os circuitos da sua interface ou da sua mesa, do seu mixer, vão diminuir bastante o ruído de fundo, que também é uma das grandes reclamações que o pessoal faz aí quando liga ele direto no PC ou liga ele direto no celular. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo onde eu respondi a pergunta o BM800 funciona em qualquer computador? O BM800 funciona em qualquer celular? Deixa aí nos comentários aí se você tem o BM800, como é que você utiliza, se funciona ou não funciona aí no seu equipamento. Comente aí para a gente poder interagir com vocês e deixar o canal mais dinâmico. Lembre-se de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de baixar o material gratuito com os resultados que estão aqui na capa do canal ou no link da descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!